Música Dando aula, quem está motivado para dar aula? Não tem problema se não levantar, não tem. Mas assim, eu gosto de dar aula, quem gosta de dar aula? Mas não é gostoso dar aula, porque você está ensinando pessoas. Quem aqui já, quem dá aula com o ensino médio? Ensino médio? Pronto. Vocês já formaram pessoas que hoje, teoricamente, já aparentam estar melhores do que vocês. Você olha para o menino e diz, cara, eu não vi esse menino assim, o menino está lá, doutor, médico, ou professor já com mestrado, de faculdade, o cara está bem. Graças a vocês. E aquela criança, a menina que está valendo aqui é filha de alguma professora? Parabéns. Você viu a menina lendo? Precisa perguntar se a senhora vai se dar bem? Claro que vai se dar bem. Agora, o pai tem que ajudar, a mãe tem que ajudar e desenvolver o talento que ela tem. Ela vai precisar de mochão de orelha? Vai. Normal. Mas a menina falando aqui, às vezes, estava lendo melhor do que alguns professores. Não porque o professor não sabe ler, mas porque eu tenho vergonha de ler aqui na frente. Que tem gente, se eu chamasse aqui. Quem tem coragem de vir agora aqui na frente para debater alguma coisa comigo? Um desafio, né? Para ganhar o perfume do bodicário. E aí eu pergunto para vocês. Qual a história que você quer contar da sua história? Eu já perdi minha avó. Minha avó foi um amor de pessoa. Mas minha avó não tinha história. A história que minha avó contava para mim era de desgraça. Tudo para ela não prestou. O marido não prestou. A vida não prestou. Nunca trabalhou. Se aposentou por idade. Passou fome. Ela não tinha história para contar. Mas vocês. Pois. Pode beber algo diferente. E imaginem vocês. Com 80 anos. Alguns vão estar velhinhos pra cá. Outras velhinhas corolocas. E aí vai ter um aniversário surpresa de discurso. E aí você vai discursar. Qual a história que você vai querer contar naquele discurso? Vai ser uma história de vitória ou uma história de derrota? Você precisa definir isso hoje. Quem aqui tem sonho ainda? Que beleza, né? Quem aqui quer comprar a tão sonhada casa própria? Dessas pessoas que eu ia cantar de uma mão. Acredito que vocês têm mais de 20 anos, certo? Sabe uma coisa engraçada? Eu faço essa mesma pergunta para adolescentes do ensino médio. Só que eu faço assim. Daqui a 10 anos. E coloquem-se no lugar deles agora. Como é que vai estar sendo a sua vida? A maioria diz assim. 10 anos. Está com 17, 27, 30. Beleza? Vou ter minha casa. Meu carro. E minha família. Normal. Ele só tem a família. E mesmo assim a menina mora com o pai ou com a mãe. Não estão juntos. Não tem casa. Não tem carro. Não tem nada. E sabe por que isso? Porque é um sonho sem nada. Sem planejamento. Augusto Cury diz que quando a gente tem sonho, mas não tem disciplina, a gente tem frustração. Porque você sonha, 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 mas não tem a disciplina e o planejamento para fazer acontecer. E você quer ter sua casa? O que é que você precisa fazer hoje, agora? Que se você fizer, vai dar um passo na direção da sua casa. É isso que você precisa fazer. Você sabe qual é o seu propósito? Seu propósito? Por que vocês acordam? Olha que pergunta. Bem diferente. Por que você acorda? Para trabalhar. Gente, todo mundo trabalha. Para quê? E eu acordo todo dia pensando em ajudar alguém. Eu gosto tanto de ajudar. Porque às vezes eu estou em uma fila e vejo o pessoal conversando, eu fico me enxergando. Para ver se alguém vai perguntar alguma coisa. Só para ajudar. Se bem que a gente vê fila, já quer entrar, né? Que brasileiro não pode ver fila. Ele pergunta para que é e entra. Você vê uma fila lá, você começa a ficar curioso, você vai chegando, está lá na fila, o pessoal chega. Essa fila é para que eu passei, não. Mas eu estou aqui. Quem você quer ser a partir de agora? Esqueçam tudo o que aconteceu até aqui, agora. Vocês, Seduc, Educação, Santa Cruz. Você quer ser a mesma pessoa que entrou por essa porta agora às nove horas da manhã? Gente, a melhor versão de vocês precisa mudar constantemente. Então, movimenta-se. E para movimentar, precisa entrar em ação. Você consegue colocar a música da metáfora aí? Esse DJ, eu acho que você consegue. Qualquer um que tem uma metáfora aí, serve. Eu vou contar uma metáfora para vocês. Que ela vai retratar, com certeza, a realidade de seus alunos. Certeza. Metáfora 4, metáfora 5, qualquer um aí. Pode apertar que vai começar. Só sai o som aí. Pronto. Pode baixar, deixar só o som ambiente. Mais um pouquinho. Pronto. Gente. Existia um casal. Estudante do terceiro ano do ensino médio. Namorado. Namorado. E esse rapaz, ele era muito carente. Muito, muito. Ele não tinha estrutura familiar nenhuma. Pode baixar mais um pouquinho ainda. Só que ele era um cara visionário. E aí, de véspera do Enem, ele já namorava há dois anos aproximadamente. Ele disse. Depois que eu fizer a prova do Enem, eu vou pedir minha namorada em casamento. E assim, ele começou a planejar. Chegou o guia, fizeram a prova e à noite ele marcou isso aí com sua namorada. Chegada à noite, ele não queria dinheiro. Ele a convidou para comer um espetinho. Parado, mas romântico. Então, um espetinho, uma coca-cola. E os dois ficaram felizes. Brincaram, sorriram, beijiam. E tudo estava indo super bem. E começaram a ir embora a pé da casa dela. E ele levou. E ele, caramba, está chegando a hora. Como é que eu vou fazer isso? Eu preciso convidá-lo para casar comigo. E agora? E quando estava dentro da casa, ele disse. Amor, eu tenho uma surpresa. Toda mulher adora surpresa. Ele disse. Nossa, é uma surpresa para mim. O que é? E aí, ele pegou o adão na bolsa dele. Se ajoelhou. E ele fez assim para ela. Você aceita casar comigo? E aí, ele olhou para ele. E disse. Não. Doeu. Muito. E ele, sem entender, perguntou. Por quê? E ela disse assim. Porque você não tem condições de dar a vida que eu tenho. E eu gosto de você. Mas eu preciso ser realista. E aquilo foi tão fundo. Tão penetrante. Que eles terminaram o namoro. E seguiram a sua vida. A vida era engraçada. Era para voltas. E dez anos depois. Eles se encontraram. Em um congresso. Em São Paulo. Ele estava bem vestido. Estava andando pelo salvoão. Quando foi aquela mulher. Lida. De blazer. Salto alto. Toda produzida. Executiva. Ele lembrou na hora. Ele disse. Caraca. Minha ex-namorada. E ele foi sorrindo. Na direção dela. Diz. Nossa. Que legal. Você é por aqui. E ela olhou assim. Com indiferença. E disse. Oi. Sim. Sou eu. Você. Aí ele. Sim. Sou eu. Ela foi e falou. Veja que você se deu bem na vida. Está bem vestido. Ele. É eu. Estudei. Me escocei. Estou feliz fazendo o que eu faço. E você também se deu muito bem. E ela de pronta entrega disse. Claro que eu dei muito bem. Hoje eu tenho um salário anual de mais de 60 mil reais. Por ano. Mas meu marido ganha quatro vezes mais que eu. E quanto menos espera quem está saindo ali. O marido dela. E estava vindo. E quando ele viu o rapaz. Ele deu um sorriso. Nossa. Você. Abraçou o cara. Como é que você está? Tudo bem. E tal. E conversaram. Mas o telefone do ex-namorado dela tocou. Nossa. Eu tenho que ir. Valeu. 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 Estou me chamando um abraço. Foi bom te ver. E ele saiu. E ela sem entender nada. Andando com o marido dela. Diz. Amor. Você conhece aquele rapaz? E ele disse. O meu amor. Me desculpe. Claro que eu conheço. Foi ele quem me promoveu. Ele é o atual presidente da empresa que eu trabalho. E aí com todo o respeito, gente. Só olhar para aquela ex-namorada. Dá para fazer assim. Chupa. E. Por que aconteceu o que aconteceu? Esse rapaz desistiu? Ele foi humilhado? Foi. Ele teve perseverança? Sim. Ele foi grato com a vida. E você viu como ele a tratou? Você é por aqui. E ela perguntou. Eu vejo que você também se deu bem na vida, né? Humilde. É. Eu faço o que eu gosto. Estou feliz. Essa é uma história que pode ser seus alunos que são humilhados porque não tem condições de passar na universidade para a medicina, ou para a direita, ou para a engenharia, porque reclamam da nossa condição de estudo. Só que às vezes a gente deixa isso entrar na cabeça deles e a gente não motiva. A gente tem que ser o pulmão que faz esse cara respirar. Acredite, quantos médicos aqui não tem saído daqui? Aqui tem algum médico que saiu daqui. E ele era pobre. Ou depista, ou advogado, ou professor que está super bem da vida. E não tinha condições. A gente precisa agir. A gente precisa ser agente de mudança na vida dessas crianças. Vocês são importantes para eles. Alguém aqui tem um professor que você nunca vai esquecer na vida? Tenho, hein? Como tem um que você faz questão de esquecer. Mas não esquece. Vamos focar na coisa boa. Vamos fazer as coisas acontecerem. Segura o som, meu garoto. Eu sou seduque, educação, eu sou Santa Cruz. Vamos de novo. Eu sou seduque, educação, eu sou Santa Cruz. Show, show. Palmas, palmas, gente. Obrigado. 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 Obrigada.